E aí pessoal, estou de volta aqui para mais uma partida, vamos continuar nossa série de aulas de 10 minutos, a gente finalmente atravessou os 1400, começou com 400 de hate nessa série, subimos 1000 pontos aqui com 107 vitórias até agora, vamos lançar mais um desafio, mas antes disso, já sabe, deixa aquele like no vídeo, deixa aquele joinha que é bem importante para o canal sempre, se estiver gostando dos vídeos, claro, se inscreve no canal se você apareceu aqui por acaso ou não for inscrito, por qualquer motivo. Vamos lá então, joguinho de 10 minutos, caímos contra um brasileiro, vamos insistir no peão dela mais uma vez. Jogou E5, o gambito é englundi, falei um pouco sobre esse gambito, jogaram em uma das partes recentes aqui na série, eu vou capturar o peão, peão de graça, não tem muito o que fazer aqui, jogou o bispo C5, Ah, esse é aquele golpe, né, que ele quer entregar um cavalo depois, né. Bom, eu vou desenvolver o cavalo F3, já deixo o peão defendido. Ah, essa que é a armadilha. Se o peão toma, cavalo E7, aí eu tomo, ele joga bispo F2 e ganha minha dama. Eu vou mostrar depois da análise, eu cheguei a tentar fazer essa, aplicar esse golpe várias vezes de brancas também, né. Bom, eu vou tomar aqui o peão, vou deixar ele feliz por um instante, ele vai jogar o cavalo E7, ah, não jogou o cavalo E7, é de brincadeira, né. Toda a ideia disso aqui é jogar o cavalo E7, fingir que entregou o cavalo, e quando o peão toma, bispo F2, cheque, ele tem que se deslocar e cai a dama. Jogou bispo por D6, vou jogar o cavalo C3, tirar meus cavalos, ele entregou o peão, jogou F6. Então, o que dá pra ver aqui é que ele tá seguindo umas ideias totalmente... Ele tá confundindo várias ideias aqui, porque às vezes tem o F6 no Gambito Engundi, às vezes tem esse D6 que ele jogou, mas o F6 não faz nenhum sentido aqui, né. Ele tem que, sei lá, tirar o cavalo, tirar o cavalo, tentar pelo menos desenvolver as peças rápido, já que ele entregou o peão. Aqui tem algumas opções, eu posso fazer um lance... Eu sim, é muito bom, eu posso fazer E4 aqui, não tem nenhum problema. G3 tem uma cara de ser um lance muito bom, coloca o bispo aqui no fianchetto, mas a tentação é muito grande de fazer um cavalo E4 aqui atacando esse bispo, pra tentar trocar as damas logo. Mas eu vou jogar G3, que é um lance que eu gosto bastante aqui. É que E4 tem que ser muito bom, né, pra bispo C4 aqui. É, eu vou jogar E4, véi. Depois eu tiro o bispo pra C4, já evitou o bispo C4, jogou o bispo P6. Agora eu posso fazer bispo P3, bispo D3, mas eu tô com vontade de pular com os cavalos aqui. De novo eu tenho o cavalo B5, parece muito bom. Tenho o cavalo D4 também. Parece bom pra pular pra F5, eu vou de cavalo D4 aqui, ameaçando o bispo dele. Vou dama D7, vou capturar agora ele. Vai tomar de dama, beleza. Bom, eu tenho um lance super preguiçoso aqui, que é dama D5, já vai pra um final com P1 a mais. Parece bom já, né? Ou talvez do B5 cheque seja legal. Quando ele jogar C6, eu puxo o bispo pra A4 e coloco o bispo aqui. Esse é um lance um pouco difícil de imaginar, né, mas... Eu tô pensando o quê, hein? Colocar o bispo nessa diagonal, ela tá muito enfraquecida e a dama tá muito exposta aqui em E6. Vamos jogar o lance covarde, vamos jogar a dama D5. Agora troca de damas. Ele vai ter que trocar, eu acho. Minha dama tá muito ativa. Ela é classe aqui, né, cara? Tinha uma área social tomando água num galão de 2 litros. Classe é outra coisa, né? Esse é o lance super covarde da dama D5. Não deve ser o melhor. Tomou. Eu posso tomar de peão. Pra tentar pular com o cavalo ali. Vou tomar de cavalo mesmo. Vai ser bem tranquilo. Jogou o cavalo E7. Tentar jogar o máximo feijão de arroz possível aqui. Trão com arroz. Vou trocar em E7 mesmo. Bispo. Eu vou jogar o bispo pra... Sei lá pra onde. Quero jogar C3, porque ele vai pular com o cavalo pra cá. Eu já quero evitar os pulos do cavalo. O bispo C4, ele vai pular pra incomodar meu bispo aqui depois, né? Eu não quero deixar isso acontecer. Vou jogar o bispo P3 mais flexível primeiro. Pra liberar o rock grande aqui. Bom, agora eu posso dar check. Ganho um tempo no rei dele. Eu coloco o rei dele numa casa pior. Por quê? Agora eu posso ter temas de mate em algumas posições. E eu acho que eu tô pronto pra fazer o rock grande. Lembra? Não tem necessidade de você fazer o rock nos finais. Porém, o rock grande deixa o rei mais próximo do centro. O rock pequeno aqui também tá ótimo. Uma grande vantagem. Eu não gosto muito aqui porque o rei vai ficar um pouco longe do centro. Então eu jogaria ou o rei e2 ou o rock grande aqui. Eu falo muito sobre isso. Então não tenham na cabeça que você é sempre obrigado a fazer o rock em qualquer situação. Não. É importante fazer o rock nas situações mais iniciais do jogo. E quando tem as damas aí, você pode levar um ataque. Pode rei e2 mesmo. Vou cavalo d7. E vou trazer minha torre pra d1. Cavalo e5. Eu vou puxar meu bispo pra b3, eu acho. Não quero deixar que ele toma meu bispo. O c6. Eu vou empurrar f4 agora. Não tem por que eu não fazer isso. Quero invadir com a minha torre ali em b7. Vou jogar f4. Cavalo g4. E aqui a primeira dúvida. Será que eu deixo ele capturar meu bispo? A princípio, não. Porque eu quero manter minha parte de bispos. E além, mais importante que isso, o cavalo tá muito esquisito aqui. O cavalo ali quer o quê? Tomar meu bispo ou tomar meu peão? Eu tenho até uma armadilha. Não, não tenho. Tudo bem. Eu vou jogar bispo g1 que defende. Eu falei no último vídeo. Não tenho preconceito com esses lances. Bispo na primeira fileira. O bispo tá bem aqui em g1, tá? Bispo é uma peça de longo alcance. Ele fica bem na primeira fileira aqui. Não tem nenhum problema. Eu quero jogar rei f3. Daqui a pouco o cavalo vai ficar mal aqui. Ele vai ficar sem objetivo. Ele tá numa casa superficial aqui. Vou torre 8. Vou jogar rei f3. Que é um lance bem legal. Taco cavalo. Vai jogar cavalo h6 aqui. Já tá caindo o peão em a7. Certa preguiça capturar o peão. Mas é um peão, né? Vou tomar o peão. Esse peão é importante porque... Posso jogar torre d7 também. Enfim, vou tomar em a7. Eu volto o bispo pra cá depois se precisar. Vou colocar minha torre em d7 aqui. Vou dobrar. Vou ocupar de bispo. Se ele tentar abrir aqui, eu posso fechar com o e5. Abrir em cima do meu rei. Posso trocar também. Não tem nenhum problema. Jogo f5. Eu acho que eu vou jogar e5 mesmo. Parece bom ter esse peão forte aqui. Já é um peão passado, protegido. E cavalo g4, eu faço h3. O cavalo vai ter que voltar de qualquer jeito, né? Vou torre lá. Eu vou voltar meu bispo lá pra longe. Sabe por quê? Porque se eu jogar aqui, ele pode me incomodar com esse. Eu vou jogar bispo g1 aqui. Reforçando a ideia que não tem problema. O meu bispo ficar numa situação aqui na primeira fileira, tá? Olha como ele tá bem, esse bispo. Joga em muitas casas. Você pega o anal. E eu posso melhorar ele depois, se necessário, tá? Peças que não ficam bem aqui é o cavalo. O cavalo, sim, fica muito limitado. Mas o bispo não. Agora eu vou jogar torre d7, torre na sétima. Pisa na coluna aberta. Ameacei o bispo dele. Não tem tantas casas assim. Ele entregou o bispo. Bom, essa é outra vantagem de ter o bispo longe. O atioceiro, às vezes, esquece do seu bispo. Sim, acontece isso bastante. Porque ele esquece. Tá tão longe do seu bispo que o cara não vê. Então, eu já até esqueci. Tem essa vantagem em bônus ainda, né? Coloca o bispo lá longe. E aí, de repente, o cara joga um torre a7 e você pula com o bispo lá. Ele jogou 2c8. Vou colocar minha última peça em jogo. Torre de ad1. E agora, a posição das pretas tá desesperadora. Eu vou começar a atacar ele aqui na sétima fileira. O cavalo tá mal também. Meu tempo tá bem pior, mas não tem problema, né? Tenho 3 minutos e 40 ainda. Dá pra dar mate umas 10 vezes aqui. Fala ou não? Beleza. O futebol brasileiro não mandou nada no chat. Não sei se acompanha a nossa série ou não. Vamos pra revisão. Deixa eu. Beleza. 88.2. Achei que era um pouco melhor. 78.1 da parte dele. 88.2. 78.1. Bom. Vamos pra... Partida. Pd4. Ele jogou gambito em glunde. Eu tomei. Fiz pro c5. Repara que ele fala que é o melhor lance. É um pouco confuso. Eu expliquei pra vocês em outro vídeo, tá? Ele diz lance do livro. É um lance do livro, mas é um lance ruim esse, tá? É um lance ruim. Esse gambito é um gambito... Tem algumas armadilhas, mas ele é ruim. Ele entrega um peão central a troco de muito pouco ou quase nada. Então ele jogou um lance do livro e depois jogou um lance melhor. E a vantagem tá o quê? 1.5 pro branco. Quer dizer... Alguma coisa já é errada já pra ele, né? Ele é o cavalo pra F3. D6. E aqui eu tomei um D6. Podia deixar também. E aqui a única armadilha que tem, toda essa sequência que ele fez, é cavalo E7. Eu joguei isso algumas vezes. Acho que não é speed ruim nos blitz, né? Que eu jogo. Se tomar o cavalo, você perde a dama com o bispo F2. Essa que a Ibeca tava tentando mostrar pra vocês. Nossa, não é tão ruim esse gambito que mesmo quando você ganha a dama, não tá totalmente ganho ainda. Porque eu tiro o cavalo, jogo esse, eu tenho umas peças jogando. Mas é raro que o preto tá ganho aqui. Mas ele toma de bispo. Eu joguei cavalo C3, F6. E F6 é um lance inexplicável, né? Ele tem que fazer o cavalo F6, tirar o cavalo. Como ele quer desequilibrar, ele pode tentar tirar o bispo, tirar a dama e fazer um rock grande aqui, de repente. E se ele jogar muito normalzinho, com rock pequeno, eu tô com o rock mais. É isso. Agora se ele fizer um rock grande, tentar me atacar, pode ter mais interesse o jogo. Esse foi um lance muito ruim, F6. Joguei E4, F6. E aí cavalo D4 foi legal, eu acho. Porque eu incomodo o bispo. Foi esse. E se ele jogasse pra cá, eu já vou pular pra... Se ele jogar pra cá, eu já pulo pra F5, cavalo, atacando o bispo, atacando em G7. Ele jogou esse. Tomei. Tomou. E agora... Dama D5, lance preguiçoso. Ele não gostou muito aqui, o engine. Fala Dama H5. Pra jogar Dama B5, chegue pra pegar o peão. Ó, tá bom. Tá ótimo. Trocou, tomei de cavalo. Troquei de novo, ele tomou de bispo. E3. Roquinho. E aí bispo C4, check. Rh8. E aqui, como eu expliquei pra vocês, as sugestões são realmente ou o rock grande ou o rei E2. O rock grande, nesse caso, tá bom, porque coloca a torre em jogo, deixa o rei próximo do centro. O rock pequeno, como eu falei, não é grande coisa por dois motivos. Deixa o rei muito longe do centro e coloca a torre numa casa que eu vou ter que mexer de novo. Então, o rock grande faz sentido, porque a torre já tá legal aqui. Torrei E2, cavalo B7, torre HD1. Cavalo E5, eu puxei o bispo pra cá. D6, aí eu fui F4. Nossa, bem natural também. Cavalo G4, bispo G1. Eu vejo as pessoas, às vezes, preocupadas com esse tipo de lança. O pessoal tem muita manhã de fazer um H3 aqui. Não precisa, porque se eu jogar F4, ele jogar lá. Agora eu puxo o meu bispo, o cavalo tá numa situação bem errada aqui. Eu tô preparando H3, já, já. Foi torre de A8. Aí eu joguei Rf3, atacando o cavalo. Cavalo H6. Por isso, é torre D7. Pra ameaçar o peão, eu já tomei o peão direto em A7. Aliás, o bispo fez estrago, né? Porque eu tomei esse peão, ele esqueceu do peão. Depois ele esqueceu do bispo ainda. F5, E5. Fechando ali mais a torre dele, o cavalo dele. Torre A8. Eu voltei meu bispo lá pra G1, pro fim do mundo. Legal, né? Esse lance, bispo A7. G1. Opa. Ele jogou B5. Aí torre D7. Bispo C5, ele entregou o bispo. Mas a posição já é muito desesperadora aqui. Se ele jogar esse, eu coloco minha última peça em jogo. E eu vou acabar ganhando. Eu tô com vários pães a mais. Tô com dois a mais já. Par de bispo, dominando a posição. Tá muito mal. Ele esqueceu do meu bispo. Tava lá escondido em G1. Eu tomei o bispo dele. Ah, e aí torre D7 deu um. Coloquei a última peça em jogo, ele abandonou. Lance 25. É, aqui tá muito difícil. Eu posso tentar fazer, tipo, um torre B7, dobrar na 7. Eu posso começar a avançar meu peão de E. Eu posso preparar até um ataque no ponto de G7 com meu bispo. Se ele puxar o cavalo pra lá, eu posso tomar se eu quiser. Posso deixar também, enfim. Vitória bem elementar aqui. E é isso aí. 108 vitórias. Estamos com 1.414. Começando a escalada pros 1.500. Tem muito chão pela frente ainda. Não esquece de deixar aquele like no vídeo se você não gostou desses vídeos. Se você não deixou lá no começo, deixa aquele joinha. Se inscreve no canal se você for inscrito ainda. A gente se vê no próximo vídeo, então. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.